Galera do vídeo hoje estarei falando aqui de um novo jogo de sobrevivência grátis e incrível que saiu agora na Steam e é um game que está misturando em elementos de sobrevivência, crafting e tiro em primeira pessoa mas se você achou que não poderia melhorar mais cara, então se ligue o game vai estar rodando em computadores com configurações mais simples e modestas a partir de 2GB de RAM o game que eu vou estar apresentando para vocês é Battle Rush e esse vídeo fará parte aqui da nossa série melhores jogos para PCs fracos com vídeos diários sempre às 17h, então já se inscreve aí cara e clique também no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal Battle Rush é um jogo de visão em primeira pessoa devido pelo pequeno estúdio Thunder Devs que trazem vários elementos bem interessantes para o seu modo de jogo no game que é todo ambientado na 2ª Guerra Mundial todos os mapas bem como construções, veículos e armas são perfeitamente recriados com a modelagem da época e falando em veículos, uma coisa que é muito irada é que nesse jogo você terá mais de 30 veículos à sua disposição que poderá ser utilizados tanto como meio de locomoção, mas também para combate bem ao estilo que a gente tem nos jogos da série Battlefield que dá toda uma dinâmica diferenciada à gameplay cara, mas não para por aí com relação ao tiroteio, ele também é muito bem feito e funciona aí perfeitamente tendo aí como opções de armas, cara, pistolas, submachinas, assault rifles, snipers e também aí o lança-granadas a gente está tendo inicialmente um total de 20 armas à disposição e eu achei o design das armas muito bem construído sem falar que o barulho de disparo é bem real e uma coisa que faz esse jogo sair aí do modo convencional que a gente vê em outros jogos são praticamente duas coisas primeiro é que todo o cenário pode ser completamente destruído e isso é insano e a segunda, cara, é que como eu disse no início do vídeo o game tem elementos de sandbox ou seja, ele te dá total liberdade para construir o que você quiser e a hora que você quiser e bem com uma pegada que eu achei parecida com o que a gente tem no Fortnite Battle Royale que assim, naquela hora do tiroteio, da parada estar insana você pode estar construindo rapidamente abrigos aí para se proteger e mudar um pouco aí o foco da gameplay para um estilo mais de tower defense agora, como eu disse que você é livre para criar a hora que você quiser você obviamente não precisa estar esperando começar o tiroteio você pode simplesmente estar preparando aí um lugarzinho de camper e começar a preparar aí a sua torre de defesa criando várias coisas para estar se defendendo é um game que apesar de estar em fase alfa ele já está bem completo entregando bastante aí aos jogadores claro que por ainda estar em desenvolvimento a gente vai estar encontrando alguns bugs mas sinceramente eu não achei nada que comprometesse a jogabilidade e também a diversão mas claro que conforme, cara, o desenvolvimento vai progredindo tenho certeza aí que os desenvolvedores vão estar consertando esses bugs e também inserindo aí novas mecânicas e novos itens com certeza estarão sendo adicionados ao jogo é sem sombra de dúvidas uma ótima opção de jogo para quem curte batalhas multiplayer e de repente está sem grana para estar investindo num game novo e se você ainda, cara, não tem um PC forte e um PC mais fraquinho é com certeza uma ótima pedida galera, esse vídeo está chegando ao final espero que vocês tenham gostado não esqueça aí de deixar o seu like para estar apoiando mais vídeos como esse e cara, se inscreve aí no canal também para estar acompanhando todas as novidades que a gente tem aí no universo dos games eu vou ficando por aqui agradeço a companhia de vocês e a gente se vê no próximo vídeo fui!